E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque esse aqui é o primeiro vídeo gravado oficialmente em 2021. Pra quem tava me acompanhando lá no Instagram, sabe que eu fui pra praia com a minha família, fui com minha mãe, com meu pai, com os tios meus, foi um negócio assim bem legal, sabe? Já fazia aí galera, uma coisa de 8 anos que minha mãe não ia pra praia, tem alguns familiares meus que foram juntos que nunca nem tinham ido pra praia. E eu peguei esses últimos dias aí ó, pra tirar umas férias junto com eles, afinal eles são minha família, são muito importantes pra mim, são tudo na minha vida né galera? Eu falo que família é tudo e a gente tem que valorizar ela enquanto a gente tá por perto, porque a vida passa e a gente envelhece. E pode ser que lá na frente a família já não esteja mais junto conosco né? É uma coisa triste de se falar, mas infelizmente a gente tem que tomar cuidado e aproveitar a família ao máximo. Então eu tirei uns dias de férias aí e agora tamo voltando aqui com tudo. E eu já venho pensando no assunto do vídeo de hoje já há alguns dias, que é no caso da caminhonete nova. Muita gente deve tá achando que eu tô fazendo esses vídeos aí da caminhonete nova pra gerar conteúdo apenas e não comprar uma caminhonete, mas não é bem por aí não, vou explicar pra vocês o porquê que eu tô atrás de uma caminhonete e sim, eu vou comprar uma caminhonete e eu tô louco mano, pra que esse momento chegue logo. Eu tô muito feliz de ter voltado pra casa né mano, ó, tamo aqui no nosso fundinho de casa, escorregadorzão maroto. Tô bem cansadinho ainda, mas eu descansei bem nessa noite, então hoje vai ser um dia bem produtivo, vai ser um dia bem legal. O Jack foi junto, ele tá cansadinho né Jack? Fala aí. Tá quebrado da viagem galera, como que foi as férias Jack? Quer férias de novo? Nem olhou, quer passear? Malemar pensou, tá ligado? Mano, o negócio foi hard véi, e nessa volta eu tenho muita coisa pra fazer. Além de ter que arrumar o R8 que tá batido, tá estragado, tá quase pronto, mas ainda não tá. Eu também quero fazer essa troca de carro, que no caso vai ser o Onix, isso vai ser a parte triste dessa história. Eu tenho esse Onix aqui, que eu comprei pra gente usar a trabalho aqui no canal né, pra fazer as correrias aí do dia a dia. Só que o Onix tem sofrido muito galera, ele tem sofrido tipo assim, demais comigo. Uma coisa que eu não falei pra vocês, foi que a gente foi pra praia e levou as motos na carretinha nele. E como ele é um carro, um ponto zero, é um carro assim, de cidade, ele quase que não aguentou. Uma, que o motor dele esforçou demais, e a outra, que a gente colocou essa carretinha aqui ó, atrás dele, com uma Hornet e uma XJ6 atrás. E esse suporte aqui, ele quebrou mano, ele veio pendurado por um lado só, estourado apenas no escape. Galera, quase que o Onix não aguenta a guerra e derruba a Hornet e a XJ no meio da estrada, pra vocês terem uma ideia. Vou mostrar aqui pra vocês ó, mas tá vendo aquela barrinha ali ó, essa aqui ó, então, ela mano, quase deixou as motos na estrada, você acredita ou não? É complicado né, eu fico pensando, se tivesse acontecido isso, o desastre que não ia ser né, e as motos voando assim ó, pro meio do mato. Tá pensou, a Hornet e a XJ mano, a minha XJ que é uma lenda, e a Hornet de Eduardo, coitado das motos né, não ia dar certo isso aí, ia ser um desastre. E um dos outros motivos também, de eu querer uma caminhonete, é porque a gente tem moto, tem mini moto, tem várias outras coisas. E esse carro aqui, infelizmente, ele não tá dando conta do recado pra esse tipo de coisa. Eu sempre desconfiei, desde o começo, que talvez uma caminhonete seria mais útil, porém, o preço da minha caminhonete é um pouco maior né. Esse Onix aqui, ele vale 36 mil reais, isso mesmo, 36 mil reais. Já uma caminhonete, vale em média aí 100, 120 mil, mano, é uma borrachada o preço da caminhonete. Mas eu tenho certeza que uma caminhonete vai ser bem útil, e pelo fato de ser motor a diesel, vai ser bem econômico, vai render bastante. Eu acredito que uma caminhonete dessas aí, atual, Ranger, S10, Amarok, com motor a diesel, acaba sendo mais econômica do que um carrinho desse. Porque o motor a diesel, eu não sei, ele é bem mais econômico, e ele também é bem duradouro. Não que esse motor aqui não seja, eu não tenho nenhum problema de motor nesse carro. Mas, um motor de uma caminhonete, com certeza, vai ser mais econômico, e por isso, eu tô escolhendo uma. Eu já tenho uma caminhonete meio mente, eu já vou confessar pra vocês aqui, logo no começo do vídeo, que eu tô pensando entre a Ranger ou a Amarok. É uma dessas duas, as outras acabaram que não entraram muito bem na minha lista do conceito, então eu tô na briga aí pela Ranger ou a Amarok. E eu tô indo agora, em uma loja que tem várias caminhonetes, e lá a gente vai conseguir decidir melhor aí, qual que pode ser a nossa, e se tem até uma lá, que já pode ser a minha. Quem sabe a gente já negocia o Onix como parte de entrada na caminhonete nova lá, e sai com ela de lá hoje, né mano? Esse é o plano, vamos ver se vai dar certo, e pra isso, eu vou levar vocês junto comigo. Deixa o likeão aí, se inscreve no canal, beleza? Agora, mano, partiu e comprar a nossa nova caminhonete, que esse momento começou. Bora lá! Olha aí rapaziada, é uma Amarok, porque essa aqui é a V6, mano. Tem que ver quantos que tá o valor dela, mano, isso aqui é zero, velho. Nossa, deve tá uns duzentos e poucos mil. Aí eu não sei, tá ligado, duzentos e poucos mil lá, mas vamos perguntar aqui, pra algum vendedor, se ele tem mais alguma, tá ligado? E vamos dar uma olhada. Olha isso aqui, que belezinha, rapaziada. Duzentos e vinte mil. Só que essa aqui é zero, hein, mano. Vamos dar uma olhada aqui dentro pra vocês verem. Nossa senhora, essa aqui é a V6, mano. Ó, abriu aqui. O volante dela é bem parecido com o do Golf, né? Mano, o negócio tá cheirando novo, mano. Tá cheirando novo. Só que igual eu falei pra vocês, eu acho que eu preciso de uma mais usada, mano. Como é pro trânsito, tá ligado? Preciso de uma um pouquinho mais usada. Porque essa aqui é zero, né, mano. E isso aqui, mano, aí. Porque a bicha é linda, é, né, mano. Vamos ser sincero, né, galera. A V6, zona. Tem também a Frontier, tá ligado? Mas igual eu falei pra vocês, eu acho que eu já tô bem decidido aí na Amarok ou na Ranger. A Ranger, ele tinha mostrado uma pra mim ali, que é bem nova de ano, tá ligado? Uma dessa aqui, que tal. Toda de rã. Essa é Brute, hein, tiozinho. Hã? Essa é Brute. Ah, então é o Brute. Tá valor, olha, são uns 400 pau. 300%. É, então uns 350 mil o Dodge Ram, hein, galera. Mas, ó. Aqui também é nave, tio. Olha isso aqui por dentro. Com a mané dessa aqui. Cê é louco. Já pensou isso aqui puxando as minimotas, o Dodge Ram? Olha o console. Rapaz. Olha os bancos ali atrás. Rapaz. Cê é louco. Vamos dar uma olhada. Nossa senhora. Olha o banco, olha o banco com a extensãozinha. Ai, ai, rapaz. Cê é louco. Motor, barulho é igual de caminhão. Vai, mano. Perdeu o propósito aqui. Não vai dar certo. Vou até desligar pra eu não ficar triste. Olha o painel multimídio disso. Vou desligar pra eu não ficar triste. Olha o banco aqui sozinho. Vou desligar pra eu não ficar triste. Tô vendo uma marota 2.0. A Dodge Ram. Essa aqui é triste. Diferente. Mas essa aqui é sonho de consumo, hein? Chique. Aqui pra quem gosta de caminhonete, ó. Eu tenho vontade de ter uma dessa aqui, de lotar de sonho e tal, mas não é o do momento agora, né? Tem uma outra Maroca aqui, galera, ó. Essa daqui tá bem bonita também. Que ano que é essa aqui? 2019. 2019, ó. V6 High Line. V6. Tá vendo? Você pode ver, ó. O volante também é uma pegada bem parecida com o do Golf, né, mano? Tem bastante espaço ali atrás, aqui principalmente, ó. O pessoal fala muito bem da Maroca por conta do espaço ali do banco de trás, né? E a carroceria também é bem grande. Vamos dar um bisu ali na Ranger, que é a nova. V20, 2.2, 154 mil reais, hein, mano? Já tá um preço legal, né? Tipo, é mais barato do que a Marox, no final das contas, né, mano? Ó, nossa, marca também, né, papai? É, vou ser sincerão, né? Vem aqui. Olha lá que isso aqui não é nervoso. Olha isso. Ali é os SB, tá? Não é 00, não. Olha que bagulho louco, mano. Pancada, hein? Pancada mesmo, hein? Vamos ver aqui atrás? Olha aí. Nossa. Brabo, hein, mano? Isso aí é louco, Rangerzona. Pancada. Tem muita Maroc ali, a Maroc aqui. Não é mata, hein, mano? Os caras que chegam a Maroc aqui, hein, velho? Não tem as V6. As vezes V6 tá rendando, né, mano? Isso aí é louco, ó. Vamos ver isso aqui por dentro, se muda. Ó, isso aqui é a mesma pegada, ó. A mesma pegada da Maroc, ó. É igual o volantinho do Golf, mano. É bem isso. Isso aí é louco. Tem nem o que falar, né, mano? Bem bonita também essa aqui. Aí, ó. O negócio é aqui, ó. Que aqui anda, hein? Aqui falta o carro andar. O S10 aqui também, galera. Bem legal. E bom, vou fazer o seguinte agora, né, mano? Eu vou em uma outra loja ali, porque, igual falei pra vocês, mano, eu quero uma Maroc, porém, eu não sei se eu vou conseguir pegar a V6, galera. Porque eu tava conversando com ele ali, a Maroc V6, ela lançou após o ano de 2018. E o valor dela, mano, é estimado aí em 170 mil reais pra cima, tá ligado? Pra cima. A maioria vai ser mais do que 170 mil. Então, por isso que eu tô querendo pegar uma 2.0. Porque vai atender tudo que eu preciso fazer e não precisa correr tanto. Porque é um carro pro trabalho, entendeu? É uma caminhonete que vai levar mini-moto. Pra vocês terem uma ideia. Pra levar boia, bicicleta, essas coisas. Então, eu acredito que a 2.0 já vai atender. Até porque parece que é biturbo o motor. Então, mano, é um motor muito forte. É um motor muito potente. E nesse momento aqui agora, eu vou lá em outra loja pra gente ver a 2.0. Vamos ver se a gente encontra. Vamos ver se vai tá do nosso agrado. Enquanto isso, já vou mandar também o Onix pra arrumar algumas coisinhas que tem pra fazer. E aí, a gente vai vender ele ou entregar ele na troca. Não sei o que a gente vai aprontar com o Onix. Bom, comecei a busca aqui, mano. Já vi que a V6 não vai dar pra mim mesmo. Vai ser a 2.0. Eu acho que a partir de agora, já não vou nem mais olhar Ranger e essas outras caminhonetes. Eu acho que eu vou de Amarok porque eu gamei naquele volante ali. Eu achei um volante muito bonito. E é uma caminhonete, assim, espetacular, né? Muito bonita demais também. Bom, vamos encerrando por aqui. Logo, logo eu tô de volta aí, ó. Fica ligado aqui no canal que tem vídeo novo todos os dias. Um meio-dia e outros seis horas da tarde. Logo, logo eu tô de volta. Muito obrigado todo mundo. E até o próximo vídeo, hein? É nóis. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí